E essa branca? Salve, salve galera, canal Cogião, tudo bem com vocês? Mais uma vez um encontro monstro! Não, filma! Pega essa criança! Pega essa criança! Mais uma vez aqui com a galera do Lancers SP Hoje em São Paulo, no Soco de um Shopping Fizemos um encontro, acho demais que tem carros aqui, meu Música Sem enrolação, já sabe, requisito básico Deixa o like aí Se você é novo, muito bem-vindo, se inscreva Deixa aí seu comentário, tudo que você achou E vem com mais! Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí